E na noite do último sábado, três veículos se envolveram em um acidente na BR-230, na cidade de Oeiras. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma colisão frontal ocasionou também em uma colisão transversal. A PRF informou que o condutor de um dos veículos, um Corolla e um motociclista, apresentavam sinais de embriaguez. A gente conversou com o inspetor Leandro Caldas, que tem mais detalhes do caso. Foi um acidente do tipo colisão frontal, seguido de colisão transversal, e envolveu três veículos. Um Corolla, um Gol e uma motocicleta Honda 125 Titan KS. O condutor do Corolla era um homem de 43 anos que saiu ileso. O condutor do Gol, um homem de 44 anos, também saiu ileso. Já o condutor da motocicleta era um homem de 58 anos que saiu com lesões leves. Ele foi removido pelo SAMU ao Hospital Regional de Oeiras. A dinâmica desse acidente ainda está em análise, mas a causa presumível foi a ingestão de álcool pelos condutores. O condutor do Corolla deu teste positivo para a ingestão de álcool, acusando 0,69. E o condutor da motocicleta também deu positivo, acusando 1,24 miligramas de álcool expelido pelos pulmões.